Deixa que a gente explica! Tudo certo com vocês? O negócio é o seguinte, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o início da filosofia clássica, a gente vai conversar sobre dois aspectos dela, são os aspectos fundamentais e fundadores da filosofia clássica, que começa pelos sofistas e a gente vai chegar até o Sócrates, beleza? Para conseguir entender toda essa dinâmica, dessa transição dos sofistas para o Sócrates, o ponto mais importante que nós precisamos saber é a primeira discussão envolvendo esses sofistas. Galera, os sofistas, por muitos não considerados filósofos, por muitos, inclusive os filósofos gregos da época, eles eram um outro ramo do pensamento. Os sofistas de um lado com a sua argumentação e os filósofos tentando buscar a verdade no pensamento e por aí vai. Então, de certa forma, existia um conflito marcado aí entre os sofistas do período grego, do período ateniense e os filósofos. Mas, então, para a gente conseguir entender, de certa forma, esse conflito muito marcado, capitaneado pelo Sócrates, é importante a gente entender quem são esses sofistas, então. E o primeiro passo para a gente conseguir entender eles, a gente tem que perceber que eles estão imersos em um contexto de desenvolvimento ateniense, do desenvolvimento da política. Desenvolvimento do debate público, lembra que Atenas é aquela polis com o aspecto democrático, a vida pública na água, onde o cidadão ateniense, lembra? Aquele grupo bem restrito de pessoas, debatiam sobre política, votavam naquela democracia direta ateniense. Beleza? E aí, onde que os sofistas entram no meio disso tudo? Os sofistas, normalmente, não eram cidadãos atenienses, normalmente eram estrangeiros, conheciam várias realidades, e iam até Atenas para treinar esse cidadão, desenvolver entre eles habilidades inúmeras. Por exemplo, a habilidade de fala, de convencimento. Pensa bem, para o cara ser político, para o cara conseguir desenvolver uma argumentação em uma votação, em uma eleição, ele precisa ter uma habilidade muito grande de fala. Então, para que os sofistas serviam? Esses caras serviam para treinar o cidadão ateniense, para treinar esse cara, para desenvolvimento dessas habilidades. Quais são as duas principais que é legal que tu lembra? A habilidade de oratória. O que é oratória? É alguém conseguir falar e a outra pessoa escutar bem. Então, a habilidade de oratória, por exemplo, se eu virar de costas para ti começar a falar mais baixo, tu não consegue me ouvir, né? Então, oratória, oratória é alguém transmitir uma fala e outra pessoa conseguir ouvir. Junto com a oratória, entra também a retórica. A retórica é um pouquinho diferente. A retórica é a habilidade argumentativa que o cidadão deveria ter para conseguir convencer alguém. Então, como que oratória e retórica andam juntas? Oratória é habilidade de fala e retórica é habilidade de argumentação. Então, para o sofista, não nos interessa muito se ele defende uma verdade ou não. Para o sofista, na verdade, o que interessa é defender a argumentação. Ele pode ter duas argumentações diferentes sobre o mesmo tema? É claro que pode. E lembra que eu te contei que os sofistas vieram de vários lugares da região da Grécia, né? Não são necessariamente de Atenas. Pensa bem, o cara que conhece vários lugares, conhece várias realidades, ele entende, e hoje em dia tu percebe isso também, ele entende que a verdade não é única. Imagina o seguinte, imagina que a vida inteira, tu só ficou no mesmo lugar, só ficou na tua cidade, tu vai imaginar que aquela realidade que tu vive é única. Os sofistas, eles sabiam que a realidade ateniense não era única. Portanto, para eles, e aí é uma concepção muito parecida com o que existe hoje de realidade, para eles não existia uma verdade única. É aí que está o preconceito dos filósofos em relação aos sofistas. Lembre que a filosofia tentava buscar essa realidade, enquanto isso os sofistas, eles sabiam que a verdade era algo inalcançável. Para eles, essa não preocupação com a verdade não quer dizer que ela não interessa, quer dizer que na verdade ela pode até ser um conceito válido, mas é impossível de alcançar a verdade. Por quê? Porque existem vários tipos de verdade. A verdade, ela é relativa a diferentes sujeitos. Então, o que os sofistas se preocupam? primeiro com a argumentação e segundo com não ser possível estabelecer uma verdade absoluta. Entendeu esse preconceito dos filósofos com os sofistas? E galera, tomam muito cuidado, tá? Muitas questões de vestibulares do Enem, eles querem que tu tenha a visão em relação aos sofistas focada nisso. Não nesse preconceito que os filósofos tinham em relação a eles. Pensam o seguinte, os sofistas, eles entendem que não existe uma verdade absoluta e pra isso trabalham com várias linhas argumentativas. Então, vamos olhar pros dois sofistas principais que a gente conhece da história grega que são Protágoras e Górgias. E é bom a gente olhar um pouquinho pra filosofia dos dois pra entender qual que era a linha argumentativa de cada um. Lembra que os dois são sofistas, então pra eles existe uma verdade absoluta? Não, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na linha argumentativa dos dois. Protágoras dizia o seguinte, que o homem é a medida de todas as coisas. Galera, o que ele quer dizer com isso? quando o homem é a medida de todas as coisas. Quer dizer o seguinte, que o ser humano, o homem, ele é a medida pra dizer o que é verdade e o que não é. Ou seja, a verdade é algo absoluto, externo, o ser humano? Não. A verdade depende do ser humano. Pensa bem, o que é verdade pra mim pode ser verdade pra ti? Não. Cada homem, cada ser humano, uma verdade diferente. Beleza? E aí o Górgias, ele tem uma teoria sobre essa realidade, sobre essa verdade que é um pouquinho diferente, mas também segue a mesma linha dos sofistas. Presta bem atenção no que ele dizia, tá? O ser não existe. Se existisse, não poderia ser conhecido e se fosse conhecido, não poderia ser dito. Vamos lá, o que ele quer dizer com isso? Vamos destrinchar cada partecinha dessa frase dele. Então, essa questão do ser, essa questão do ser que já foi pontuada lá pelos pré-socráticos, lá pelos pré-socráticos, ele fazia a seguinte crítica. Presta bem atenção. Parmênides, que era um pré-socrático, um dos mais importantes expoentes dessa filosofia, dizia que o ser é tudo aquilo que a gente pode pensar, tudo aquilo que a gente pode imaginar, ou seja, o ser, ele existe. Enquanto isso, o não ser, o não ser, era aquilo que a gente não consegue imaginar, portanto, não existe. Olha bem o que o Gordes disse. Fazendo uma crítica à filosofia do Parmênides, ele disse que essa concepção de ser, ela não existe, e assim, se existisse, não poderia ser conhecida pelo nosso pensamento, a gente não conseguiria pensar em todas as possibilidades do ser, e se conseguisse, a gente não poderia transmitir ela em palavras. Ou seja, o que ele quer dizer? O ser não existe. Se existisse, não conseguiríamos pensar, e se pensasse, a gente não conseguiria transmitir. Beleza? pensa bem nisso. Imagina algo que tu quer muito transmitir em palavras e às vezes a gente não consegue, né? Tu tem toda aquela ideia bolada na tua cabeça e quando vai transmitir ela em palavras, fica um pouquinho mais difícil. Então, era isso que o Gordes queria dizer. Que esse ser absoluto, essa verdade absoluta não existe, e se existisse, a gente mesmo assim não conseguiria transmitir pela linguagem, tá? Então, percebe o seguinte, conceito geral dos sofistas é que a verdade para eles não consegue ser atingida, não é algo absoluto. Em contraposição a esses caras, então, a essa linha argumentativa, vem o Sócrates, beleza? Sócrates, então, esse primeiro filósofo da filosofia clássica, criou um método importantíssimo que vai ser seguido pelos seus discípulos mais tarde, Platão, Aristóteles, mas presta bem atenção numa coisa, tá? Um dia que tu quiser fazer um teste com alguém, pergunta para ele se ele já leu algum livro do Sócrates. Se a pessoa falar que sim, toma cuidado. Sabe por quê? Porque o Sócrates nunca escreveu nada, cara. Quem escreveu por ele, quem escreveu sobre ele, foram outros filósofos, principalmente, principalmente, o Platão, que era um de seus discípulos, beleza? Então, Sócrates, ele não escreveu nada, ele não tem nenhum livro publicado, o que a gente sabe dele? Aquilo que Platão, que era discípulo, escreveu sobre. E aí, dentro da filosofia socrática, ele busca um método, ele busca criar um método para encontrar o que era de maior valor para ele, que era a verdade. Verdade. Agora, para o Sócrates, sim. Para o Sócrates, existe uma verdade absoluta, única, e que o ser humano conseguiria encontrar. Mas não seria fácil, porém, ele conseguiria encontrar. Qual que é o primeiro passo para você conseguir encontrar essa verdade, essa realidade, é assumir a tua ignorância. Lembra da frase dele? Só sei que nada sei. Galera, pensa bem, o que ele queria dizer com isso? Será que o Sócrates, filósofo, ele entendia que ele não sabia absolutamente nada? É claro que não. ele percebia que ele tinha certos conhecimentos, mas, para ele, dentro do método socrático, é importante tu reconhecer a tua ignorância para daí partir para o pensamento busca pela verdade. A aletéia, como eles chamavam. Beleza? Então, o primeiro passo é assumir a sua própria ignorância, ter humildade para reconhecer que tu não sabe sobre tudo, e aí a gente consegue dar conotações diferentes a essa frase, né? Por exemplo, só sei que nada sei, que eu não posso aprender junto contigo, só sei que nada sei, que a gente não pode aprender mais juntos. Então, o início do método socrático parte dessa humildade necessária para reconhecer o aprendizado como um processo. E esse processo é formado inicialmente por duas etapas. Esse método de diálogo que o Sócrates criava é formado por duas etapas. A primeira dessas etapas é a exortação. Galera, o que é exortação? Exortação é um convite que tu deve fazer à pessoa para começar a debater. Então, isso depende da tua habilidade de fala, depende da tua habilidade de convencimento. Convidar a pessoa, pescar alguém para que vocês possam começar a debater. Esse é o primeiro passo, o convite e a exortação. Feito esse convite, conseguiu prender a pessoa para debater, para dialogar, diálogo é algo que é importantíssimo para o Sócrates, aí começa a segunda fase. A segunda fase, então, a fase da indagação, essa aqui é subdividida em duas, tá? Ou seja, a indagação é dividida entre a ironia e a maieutica. A primeira fase, então, da ironia é tu conseguir, por meio do diálogo, por meio do diálogo, ir mostrando as fragilidades da teoria da pessoa que está discutindo contigo. Então, é claro, sempre com educação, sem humilhar a pessoa, lembra? Só sei que nada sei. Sempre com muita humildade e demonstrando a fragilidade daquela teoria. Ou seja, isso é feito pela ironia. Toma cuidado, tá? O conceito que a gente tem de ironia hoje é um pouquinho diferente do conceito socrático. Por quê? Porque, para ele, a ironia é esse caminho onde tu vai mostrando a fragilidade desse debate do conceito com o teu companheiro. Beleza? Feito esse caminho da ironia, aí tu consegue que ele perceba que, na verdade, aquele conceito não era uma realidade de fato, não era uma verdade absoluta, reconhecer como opinião. A partir dessa opinião, por meio ainda do diálogo, a gente chega na maieutica. O que é a maieutica para o Sócrates? É onde? Por meio do diálogo, tu consegue tirar a verdade de dentro da pessoa. Sabe qual era a relação que ele fazia? Preste minha atenção. A mãe do Sócrates, a profissão dela era de parteira. No período, então, obviamente, não tinham hospitais, eram mulheres que ajudavam outras mulheres no processo de parto. A mãe do Sócrates fazia isso. E olha só a relação que ele dizia, que ele também era um parteiro. Como assim um parteiro? Em vez de ser um parteiro das mulheres, das crianças, ele era um parteiro das almas. Ou seja, a mãe dele tirava uma criança do corpo de outra mulher e ele tirava a verdade da alma de outra pessoa. Entendeu a relação? O que é a maieutica, então? É esse caminho por meio do diálogo onde se faz o parto das ideias, onde tu tira a verdade de dentro de alguém. Como tu consegue fazer isso? Pelo método socrático. Começando com a exortação, convida alguém a debater contigo. Depois parte para a indagação por meio da ironia e da maieutica do parto das ideias. Beleza? E então, feito isso, quanto consegue por base desse diálogo encontrar uma verdade, encontrar a letéia, como ele bem definia, é possível observar que existe um caminho, existe um caminho de aperfeiçoamento da alma. O que a gente consegue com esse aperfeiçoamento da alma? Chegar até a nossa felicidade plena. Só que é fácil aperfeiçoar a nossa alma? É claro que não. Mas para isso, também existe um método, também existe um caminho que o Sócrates nos mostra. E é isso que a gente vai tentar entender agora. Beleza? Ou seja, para esse aperfeiçoamento da alma, o Sócrates nos dá alguns caminhos importantes. E a base desse caminho é feito pela virtude. Ou seja, a virtude, então, é encarada pelo Sócrates como um bem incondicional. Por exemplo, tu quer encontrar o teu aperfeiçoamento da alma, existe uma condição básica, que é virtude. Toma muito cuidado com esse termo aqui, tá? O termo incondicional, às vezes, ele é muito usado no senso comum e a gente não pensa exatamente no que que ele significa. Preste atenção. Incondicional é algo que não importa a condição, ele vai acontecer. Ou seja, não importa a condição onde tu está inserido, virtude é necessária para o aperfeiçoamento da alma. Sabe onde que esse termo é muito mal colocado? Tu já deve ter ouvido falar que eu tenho por ti um amor incondicional. Galera, pensa bem, será que amor é algo incondicional? Amor precisa, obviamente, de algumas condições, não é? Então, tu tratar de amor como algo incondicional é um problema, mas, para o Sócrates, a virtude é sim algo incondicional. Tu atingiu a virtude, esse é o caminho, não importa as condições, para tu aperfeiçoar a tua alma. Seguindo essa linha de argumentação, ele nos diz que para tu atingir a virtude, para tu atingir esse processo de aperfeiçoamento, é necessário conhecimento sobre essa virtude. Como assim? Virtude, é necessário que tu tenha uma vivência para perceber e para introduzir ela dentro do teu campo de conhecimento. Qual que é o exemplo que ele nos dá? Que coragem é algo diferente de não ter medo. Por exemplo, o medo, ele é muitas vezes necessário para alguns processos. se tu vai no topo de um prédio, obviamente tu não vai se jogar porque tu tem medo disso. É diferente de coragem. Beleza? Coragem é a virtude que tu tem para saber quando tu pode avançar, quando tu não pode. É diferente de não ter medo de nada. Tá certo? Então, para o Sócrates, uma vez que tu conhece a virtude e ela é incondicional, esse é o caminho para o aperfeiçoamento da alma. E aí, para que tu conheça as tuas virtudes, para que tu se desenvolva cada vez mais, o Sócrates, ele nos traz um dos seus últimos conceitos, que é o conhece-te a ti mesmo. O que ele quer dizer com essa frase aqui, uma das mais importantes da filosofia dele? Que a gente tem que olhar para si, a gente tem que olhar para si, conhecer as nossas virtudes, onde cada um tem as suas, cada um pode aperfeiçoar as suas e aí sim, a gente consegue estabelecer esse absoluto aperfeiçoamento da alma dentro das nossas virtudes. Por isso, a gente deve olhar para si mesmo. Certo? E aí, então, o Sócrates, com toda essa obra que ele foi desenvolvendo ao longo da sua vida, é claro, redigida por outros filósofos, principalmente pelo Platão, chega ao fim do seu caminho no seguinte contexto. Lembra, vivia em Atenas, muitos jovens, muitos jovens inseridos nesse meio que o Sócrates viu. Começaram a seguir seu pensamento, começaram a romper com algumas das ideias que eram hegemônicas em Atenas no período e aí, o governo ateniense da época começou a considerar o Sócrates de certa forma agressivo para a hegemonia desses políticos do período. O que foi feito com ele? Um julgamento onde o Sócrates deveria refutar as suas ideias, onde ele deveria, para permanecer vivo, para permanecer vivo, negar tudo aquilo que ele havia dito. Então, o que foi feito? Um julgamento do Sócrates. Essa aqui é uma obra importantíssima que retrata exatamente isso, chamada a morte do Sócrates. E o que ele faz nesse julgamento? Presta bem atenção no que ele diz. Ele é ameaçado de morte, ele diz que se ele não refutar as suas ideias, ele vai ser ameaçado de morte. E lembra daquela primeira frase que a gente comentou? Só sei que nada sei? Olha só o que ele diz. Que como só sei que nada sei, eu também não sei como funciona a morte. Na verdade, ninguém aqui conhece a morte. Então, para demonstrar como esse meu conceito de que eu só sei que nada sei, de que eu não conheço nada absolutamente, eu não posso ter medo da morte. Eu não posso ter certeza de que a morte seria algo ruim. O que ele faz então? Mantém a ideia dele, obviamente, vai ser morto, é forçado a tomar o veneno, mas na sua morte ele não nega o seu método socrático. Beleza? Ou seja, ele mantém isso, toma o veneno e acaba morrendo. Galera, e aí quais são? Lembra que quais são as principais obras que a gente consegue ter sobre a filosofia socrática? Uma delas, Apologia de Sócrates, feita pelo Platão, lembra que o Platão é um dos caras que mais escreveu, um dos seus principais personagens nos seus diálogos era o Sócrates, tanto na República, no diálogo Fédon, um dos mais importantes que ele trata sobre essas questões da alma. Então, pessoal, preste bem atenção nisso. Sócrates, o primeiro filósofo da filosofia clássica grega, que abre caminho agora para os dois próximos, que é Platão e Aristóteles, que de certa forma aperfeiçoam a teoria de Sócrates e dão continuidade a essa ideia de diálogo e manutenção desse método. Pessoal, espero que tenham entendido bem e aí vamos para os nossos exercícios, tá bom? Valeu, bons estudos!